Estamos de volta com a Atitude BR, e hoje tratando de um tipo de empreendedorismo bem diferente, que são as empresas do setor 2,5. E agora, eu gostaria de chamar o Marcelo Aydar, que é professor da FGV, e saber o que ele acha desse setor 2,5. Eu diria que esse empreendedor social, e a gente vê um pouco disso nos dois casos apresentados, ele é um pouco mais preocupado com a sustentabilidade financeira do negócio. Quer dizer, ele entende que o negócio tem que ser sustentável por si próprio. A gente vê, por exemplo, no caso da editora MOL, que eles falam que no final eles percebem que muitos dos clientes que estão comprando a revista do Sorrir, eles estão, às vezes, mais preocupados com, já estão muito preocupados com conteúdos, às vezes até esquecem que aquilo lá está sendo o dinheiro que está sendo doado para o GRAC. Quer dizer, o negócio já realmente adquirir uma sustentabilidade pelo negócio, e não tanto pela questão de filantropia em si. Tiago, realmente a transparência é muito importante em qualquer negócio, mas nesse setor, no setor 2,5, até no terceiro setor, é fundamental. Você, na verdade, está, muitas vezes, trabalhando com dinheiro de terceiros, dos seus parceiros. É muito importante você criar modelos, mecanismos de tornar transparente todas as suas ações, mostrar como você está revertendo o dinheiro de uma revista, mostrar como você está aplicando os recursos do patrocinador, isso também, com certeza, aumenta muito a predisposição desses patrocinadores de querer continuar investindo no seu negócio, a fidelização deles. Porque a gente vê empreendedores sociais, às vezes, não se preocuparem tanto com essa questão, daí chega no ano seguinte, para ele conseguir renovar patrocínios e tudo, aquele patrocinador vai falar, não, mas que conta que você me emprestou sobre as ações que você fez no ano anterior? E ele provavelmente vai privilegiar aqueles serviços sociais que demonstrem mais claramente os seus impactos, o impacto e como foi aplicado o dinheiro que aqueles patrocinadores colocaram no negócio. Então, a transparência é tudo nesse segmento. Olha, o Marcelo acabou de deixar bem claro para nós a importância do diferencial da sustentabilidade financeira das empresas do setor 2,5, em contraponto à vulnerabilidade do terceiro setor, que ele depende muito dos seus patrocinadores. E ele também destacou a importância da profissionalização e da transparência para se atingir essa sustentabilidade. Oi, pessoal, tudo bem? Olá, Roberta, Rodrigo, André, obrigado por vocês terem vindo, viu? Obrigado pelo convite. Bom, acabei de dizer que o Marcelo Aydar, da GV, ele falou sobre profissionalismo no setor 2,5. Como é que é a questão do profissionalismo no projeto de vocês? Bom, não dá para ter só uma boa ideia ou só boas intenções. A gente precisa saber como viabilizá-las e como fazer a gestão delas para levar adiante. Essa é uma grande diferença do setor 2,5 para o terceiro setor, que não é uma visão assistencialista do projeto, mas uma visão de mercado. Então, é pensar os projetos como negócios mesmo, embora o retorno deles vá ser social. Legal. É, no nosso caso, a gente estabelece uma relação bem profissional com os nossos parceiros através da venda de cotas. Então, um projeto como a Sorria, ele não é simplesmente pancada aleatoriamente. O parceiro, ele compra uma cota de patrocínio, tem uma série de contrapartidas em troca e dentro disso o objetivo é justamente criar uma relação que seja profissional do começo ao fim. Não só na maneira como a gente se comporta um com o outro, mas também na maneira como isso gera sustentabilidade para o projeto. É um desafio, vamos dizer, iniciar com uma boa ideia e estruturar um projeto. Um projeto como a Terra Nova, por exemplo, que é uma coisa absolutamente diferente e você conseguir estruturar esse trabalho de forma profissional, treinando, mapeando os processos internos e conseguindo fazer com que ele seja efetivamente social. Então, o profissionalismo nesse caso é fundamental. É o mesmo profissionalismo exigido de uma empresa que está no primeiro setor ou no segundo setor. Agora, você falou da contrapartida, que o seu patrocinador, apoiador, ele pede de você. Porque acho que a diferença entre o primeiro setor, o segundo setor, com o setor 2,5, com esse tipo de projeto justamente é isso. O fato de você ter que mostrar, ter transparência e mostrar o que está sendo feito com esse dinheiro. Como é que é isso no projeto de vocês? No nosso caso, inclusive, todos os custos de auditoria, por exemplo, eles estão inclusos na cota. Então, na verdade, o patrocinador não precisa nem pedir isso. A gente, na verdade, dentro do projeto já coloca isso como ponto principal, fundamental, que haja toda uma auditoria, haja toda uma comprovação de todos os dados e da doação para que não só o patrocinador possa conferir, como os próprios leitores também. Legal. A transparência é você mostrar o teu verdadeiro tamanho, os desafios que você tem e os potenciais que estão dentro do negócio e a possibilidade de expansão dele. Então, é necessário ter essa transparência, até para que você se torne confiável para os teus parceiros, para que eles possam investir com tranquilidade dentro de um objetivo previamente traçado. Isso é muito legal, André, porque transparência, nesse caso, a gente está falando de inovação. Os projetos 2.5 são inovadores. Então, a transparência também começa nisso, em você a falar que não há garantias. Sem dúvida. Você precisa de pessoas que apostem junto com você em uma boa ideia. E qual que é o próximo desafio lá na Terra Nova? A gente expandir esse trabalho, conseguir atender mais pessoas, dar título de propriedade para toda essa demanda que existe no país e replicar isso em outros países também que precisam desse trabalho. E vocês? No nosso caso, o nosso grande objetivo é replicar esse modelo de negócio da Sorria. Então, a gente tem hoje diversas conversas com empresas varejistas no sentido de poder lançar pelo menos dois ou três títulos em breve, atrelando a causas diferentes. Então, no caso da Sorria, a gente está falando de saúde, então a gente quer atrelar a educação, a esporte, uma série de outras causas importantes. E sempre com novos parceiros varejistas. Então, o nosso grande desafio realmente é... Legal, boa sorte. Olha, eu desejo muito sucesso para vocês, para a empresa de vocês, para os projetos. E eu tenho certeza que a fala de vocês e mostrar que existe uma possibilidade de você fazer um projeto que tem impacto social e, ao mesmo tempo, ele gera lucro, é uma empresa que vocês vivem dela, eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, de repente, vão pensar, olha, eu posso fazer uma coisa parecida. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. André, obrigado pela tua presença, viu? Tá, foi um prazer. Bom, o Rodrigo, a Roberta e o André, eles são exemplos de pessoas que conseguiram dar um sentido muito especial para suas atividades profissionais. Hoje, suas empresas são procuradas por parceiros interessados em ligar suas marcas aos seus projetos e por pessoas interessadas em aprender com essas experiências para multiplicar esse novo modelo de gestão. Olha, é possível, sim, unir responsabilidade social, profissionalismo e, principalmente, sustentabilidade financeira. E domingo que vem, reúnam a família em casa para assistir a Atitude BR. Nós vamos falar sobre sucessão familiar nas empresas. E se você quiser visitar o site do nosso programa e assistir os depoimentos anteriores ou receber dicas de empreendedorismo, é só acessar atitudebr.com. Ou se você quiser falar comigo, me mandar alguma dúvida, me escreva no contato, arroba atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar e eu espero por vocês na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui na Band. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho